O que eu ia perguntar, a gente vai entrar aqui no assunto. Eu vou falar de uma pessoa que eu quero saber polêmica aqui também. Aliás, você que tá aí, criatura, a gente vai pedir o seu like, né, André? Claro, é muito importante. Porque ajuda muito o nosso canal. A gente tá aqui nessa entrevista muito completa, de muito conhecimento. E se você puder, se faz sentido o nosso canal, a gente vai pedir o seu like. Fortalece muito aqui no YouTube pra passar pra outras pessoas. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando bastante é sobre, ele já veio aqui, sobre o Três Oitão. Porque o Três Oitão, ele se baseia bastante na Bíblia, né? Os pensamentos dele e tudo mais. Mas o que me deu curiosidade é como você conheceu o Três Oitão. E se você acredita nessa parte de tudo? Porque ele tem bastante pensamento, assim, bíblico, né? Ele envolve bastante coisa ali, até com o Antigo Testamento. Qual a sua opinião sobre... Onde você conheceu a sua opinião sobre o Três Oitão? Bom, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma religião com muitas peculiaridades, né? Minha religião é uma religião que eu mesmo fundei. Então, eu já fui católico, eu já fui agnóstico, eu já fui ateu. E atualmente eu sou deísta. Só que eu não concordo com muitas partes de várias doutrinas. Não tem nenhuma doutrina que represente de forma completa o meu pensamento e a minha crença. Então, eu acabei fundando a minha própria religião em 2000, né? E tem até a Igreja do Bem, que... Mas é uma igreja que só existia... Ela tem, inclusive, até o CNPJ, mas ela não tem atividade. Ela está lá parada, só existe realmente... Um dos motivos é porque eu queria me livrar do imposto de renda, de algumas maneiras, né? E a igreja tem imunidade fiscal, só que tem várias complicações. E acabei não conseguindo usar, porque é perigoso você usar a igreja. Porque se você não tem uma atividade constante da igreja... Porque tinha dois objetivos. Um deles era realmente filosófico e teológico. E o outro era tributário, né? O tributário nunca conseguiu usar. Porque parece que o próprio Edir Macedo, embora ele tenha uma igreja ativa, ele acabou tendo problemas graves com tributação. Tem um monte de... Exato, isso que eu ia falar de complexidade, né? Pois é, não é muito simples essa parte da tributação. Então, a parte que acabou... Inclusive, tem uma doutrina, Miguel, tem uma extensa... Inclusive, eu vou publicar um livro, que é a Igreja do Bem, que eu falo tanto da doutrina quanto de vários aspectos filosóficos e científicos. A minha, talvez seja a única igreja que ela tenta se basear na ciência, né? Toda religião, toda doutrina religiosa, ela tenta... A origem do universo, a alma... Você acredita em Deus, em alguém, vamos dizer assim, uma força maior, mas também com uma base científica, digamos assim, né? Que use a ciência para explicar... Tem um vídeo no canal em que não se pode falar em prova científica, porque na ciência não existe prova, existe corroboração, né? Prova existe em lógica, matemática, existe prova. Então, eu não posso dizer que tem uma prova da existência de Deus. Mas é uma corroboração muito robusta, de que, inclusive, porque as pessoas muitas vezes criam um conflito entre evolucionismo e criacionismo, como se fossem distintas e conflitantes, e antagonistas. Na verdade, não são. O criacionismo e o evolucionismo, na verdade, eles se harmonizam e são até necessários, né? São complementares para que se possa entender de uma forma racional. Porque se a pessoa renuncia à teoria da evolução, meio que ela está meio agindo fora da realidade. Inclusive, muitos dos papas recentes, do século XX, praticamente todos os papas do século XX, ou eles se posicionaram explicitamente que eles concordam que o Big Bang, que a teoria da evolução do Darwin, que o movimento, a mobilidade da Terra, são reais, né? Que a Bíblia tem que ser interpretada em conformidade com esses fatos científicos. Alguns deles não se manifestaram explicitamente sobre isso, mas aqueles que se manifestaram, nenhum deles se opôs a essa visão. Inclusive, a teoria do Big Bang foi criada por um padre, né? O Jorge Lemaitre, o autor, o precursor, né? O primeiro a propor que o universo estava em expansão, que ele teve uma origem de uma explosão, foi o Jorge Lemaitre, que é um sacerdote. Então, inclusive, muitos avanços da ciência ao longo da história são de padres, são de alguns cardeais, bispos, né? De diferentes castas religiosas, de diferentes hierarquias do clero, são tanto da católica quanto da protestante, embora talvez mais da católica. E muitas pessoas acham que não. O ganhador do Nobel, por exemplo. 87% dos ganhadores de Nobel são ligados a alguma religião abrahâmica, além dos que são ligados a outras religiões, porque as pessoas acham que cientista é ateu. Na verdade, a maior parte dos grandes cientistas não é ateu. Tem uma frase do Lavoisier, que é interessante, ele falou aqui, um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima. E é mais ou menos o que se observa na prática, porque você vê que se 87% dos ganhadores de Nobel são religiosos, mais de 87% são de religiões abrahâmicas, que incluiria o cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, o judaísmo e o islamismo. Então, quer dizer, essas quatro já representam 87% dos ganhadores de Nobel. E pouquíssimos são ateus. Quer dizer, uma fração muito pequena dos grandes cientistas é constituída por ateus. É uma visão, na verdade... É uma curiosidade, né? É, é uma visão... As pessoas acreditam o contrário mesmo. É, é uma visão distorcida da realidade. Eu vejo o próprio Sacani falando, né, que ele é ateu e tal, porque ele tem o direito de ser ateu, mas, assim, não é porque os cientistas são ateus, nem porque a ciência leva ao ateísmo. A ciência não conduz ao ateísmo. Na verdade, a ciência, ao longo da história, ela foi muito beneficiada pela região de várias maneiras. A gente tem muitas que falam que na Inquisição perseguiam cientistas que queimavam. Na verdade, não teve nenhum cientista que foi queimado pela Inquisição. Teve um que foi condenado, que foi o Galileu. O Giordano Bruno, ele não era cientista, ele era filósofo, né? Ele foi queimado e não foi por motivos científicos, foi por motivos... Em parte, porque ele era espião, né? Ele era... Ele vivia na Itália, ele tinha alguma ligação com a França e Inglaterra, ele tinha... Parece que ele era um espião duplo. O Galileu... Inclusive, ele era amigo do Papa, os papas, tanto o Paulo III quanto o Urbano VIII, principalmente o Urbano VIII, ele caminhava com o Galileu e conversava com o Galileu sobre filosofia, né? Então, eles... Havia uma conexão... Havia e continuou havendo. Na verdade, nos últimos anos, talvez menos, mas, ao longo da história, a religião e a ciência caminharam juntas por muito tempo. Então, é uma visão muito distorcida e que não é representativa do que acontece. Não há esse conflito entre ciência e religião e não há essa perseguição histórica de que a religião persegue a ciência. Não existe isso também. Há alguns episódios isolados, não tem como... Porque você tem uma instituição que tem bilhões no Brasil, tem, acho que, talvez 100 milhões da população. No mundo, acho que, talvez, 3 bilhões de pessoas no mundo são católicas. É óbvio que alguns desses católicos vão ser pedófilos, vão ser, sabe, assassinos. Você vai ter todo tipo de pessoa lá. Mas não quer dizer que isso seja representativo da religião como um todo. não se pode generalizar a conduta inadequada de alguns, inclusive, papas. Você pode ter alguns papas que podem ter condutas inadequadas, mas que eles não são representativos do que a religião diz como um todo. Com relação a... Tem um vídeo, tem, inclusive, tem um artigo meu de 2000 que chama Reflexões Ontológicas que eu não posso dizer que é uma demonstração, mas é uma corroboração muito robusta de que Deus existe. Tem várias outras ao longo da história. Tem do Santo Anselmo, tem do Santo Agostinho, tem do Descartes, tem do Pascal. O Pascal não é propriamente uma demonstração. é uma aposta. Ele fala que é mais vantajoso você acreditar que Deus existe do que não acreditar, porque se você acreditar e ele existir, você vai ganhar o paraíso. Se você não acreditar, você só tem a perder porque você não ganha nada com isso e ele corre o risco de ser punido por não acreditar. É muito superficial essa vida. O Pascal já estava meio doente nessa época, ele tinha problema com o dente infeccionado, ele teve vários problemas, mas, enfim, ele já não estava muito são mentalmente, ele não estava muito saudável quando ele já falou sobre isso. Mas é uma ideia interessante também, mas não é um... não suporta bem a tese. Tem as cinco vias do Santo Tomás de Aquino também sobre a existência de Deus, só que ele se baseia na física aristotélica, que já não tem validade, a física aristotélica desde a época de Newton. O Newton mostrou que o Aristóteles achava... Essencialmente, as vidas do Santo Tomás de Aquino dizem que Deus deveria existir porque você tem objetos em movimento e para que haja movimento precisa de um primeiro motor. E esse primeiro motor seria justamente Deus, senão não haveria movimento, tudo ficaria parado. Só que está errado, o Newton já mostrou no século XVII que se você tem qualquer objeto em movimento, retirinho uniforme ou em repouso, ele vai permanecer ou em movimento ou retirinho uniforme ou em repouso. Então, além de haver uma falácia não-sector, nesse argumento do Santo Tomás de Aquino, tem também a questão que ele era consistente com a física aristotélica, que era aceita na época como o paradigma vigente de como é a realidade, mas muito tempo depois, o Santo Tomás de Aquino acho que era do século XII, XIII, não me recordo, o Newton era do século XVII, o Newton mostrou que a física aristotélica não é representativa do que nós temos no mundo físico. Então, a tese do Santo Tomás de Aquino não seria aplicável pelo que nós conhecemos de ciência hoje. A tentativa que eu fiz e que acho que é bastante razoável de mostrar que Deus existe, ela é consistente com a nossa ciência contemporânea. Então, eu acho que é uma evidência muito forte, não se pode dizer que é uma prova, mas é uma corroboração. É consistente, que harmoniza a teoria da evolução com o criacionismo, que harmoniza a teoria do Big Bang com o criacionismo, então, acho que é bastante interessante em vários aspectos e é bastante rigorosa. Não é... As outras que eu conheço são... Tem problemas, né? Do Santo Tomás de Aquino, por exemplo, tem problemas. Do Pascal, do Descartes, todas as que eu conheço apresentam alguma falha. Por isso que eu tentei desenvolver a minha própria explicação. Eu perguntei do 3-8-ão porque quando ele... Deixa eu falar... Isso aí, porque ele é bem, assim, ele é bem religioso, né? Eu também sou, só que eu vejo de uma maneira... Ele próprio, eu vejo quando a gente conversou, a gente almoçou faz uns dois meses, ele tem argumentos muito bons para sustentar as interpretações que ele faz da Bíblia. Então, ele faz interpretações próprias dele, algumas ele se baseia nas interpretações tradicionais e outras ele tem interpretações que ele mesmo faz. Algumas eu concordo, outras não, mas mesmo aquelas que eu não concordo, eu acho que ele tem uma abordagem muito interessante, muito inteligente, que ele procura conciliar o que está nas Escrituras, ou metaforicamente, ou literalmente, em qualquer dos casos, mas ele procura conciliar com a realidade. Ele não... Porque tem muitos fanáticos religiosos que eles têm um posicionamento muito irracional. Eles pegam lá uma coisa que está na Bíblia, eles não analisam aquilo de forma racional, eles acham que aquilo tem que ser daquele jeito. E pronto, né? É, e muitas vezes, quando você vai analisar com os fatos sencientes, você verifica que não dá, que não faz sentido, que vai entrar em conflito, então você tem que reinterpretar aquilo. O Renato, ele tem uma visão que eu acho que... Eu acho que ele tem duas coisas que eu acho muito importantes. Ele tem um posicionamento. Ele é muito empenhado em fazer o que ele acredita, ele é uma pessoa muito idealista, né? Eu acho que é uma acreditação muito positiva dele esse idealismo. E é também uma pessoa muito inteligente e muito culta. Ele tem uma cultura vastíssima, uma inteligência muito desenvolvida. Ele deve ter um QI altíssimo também, né? Sim, ele inclusive foi convidado, convidei ele para a Immortal Society, né? Ele é um dos membros da Immortal Society. e ele tem uma visão muito peculiar de muitas coisas. Às vezes ele fala alguma coisa, você tem uma impressão inicial de que é... de que cria um impacto, né? Porque assim, ninguém fala aquilo. Ou eles não falam sobre aquele assunto, é meio que um tabu, ou eles falam, mas com uma abordagem diferente. E aí ele apresenta a opinião à pessoa. De onde ele tirou isso? Só que quando você começa a questionar, ele começa a apresentar mais justificativas, você vai percebendo que tem uma fundamentação muito interessante do ponto de vista dele. Então... É que ele tem aquele jeitão, né? Que é de falar, é bem direto, né? É. De uma maneira, né? Quando ele expõe a ideia, ele joga assim seco. Ah, isso aqui é assim, né? Tipo... Mas quando ele começa a justificar, você começa a ver que tem muito mais subsídios para defender aquela tese que parecia aberrante, mas na verdade tem outras que são mais complicadas. Tem outras que eu não concordo com ele, mesmo depois dele justificar, eu continuo concordando. Mas respeito às opiniões dele. Por exemplo, qual? Você não concorda com o trezeitão? Ele tem uma posição em relação ao feminismo que eu sou um pouco... Tem um vídeo que eu falo sobre o Titanic. Quando o Titanic começou a fundar, o protocolo era que mulheres e crianças saíssem primeiro. E vários homens não respeitaram isso, né? Começaram a arrancar quem estava na frente, pegaram o bote e tal. E eu coloquei que foi um desrespeito. Assim, naquela época, principalmente, as mulheres eram muito mais mais oprimidas do que hoje, havia muito mais dificuldades do que elas têm hoje. Uma das poucas vantagens que elas tinham justamente num caso de um acidente como esse é que elas tinham prioridade para escapar. E nem isso foi respeitado, então, quer dizer, um absurdo. Sim. E o Renato comentou lá, fez alguns comentários que eu não concordo. A visão que eu tenho, eu não sou a favor... Aí tem vários pontos, por exemplo, o Sérgio Cortella, ele tem uma opinião errada em relação a isso. Ele fala que o feminismo não é o oposto de machismo. Na verdade, o feminismo é o oposto de machismo, mas só que tem um erro semântico, etimológico, quando foi cunhado o termo feminismo. Porque, na verdade, os primeiros movimentos feministas que surgiram, eles não eram verdadeiramente feministas, eles eram antimachismo. O antimachismo, o que é o machismo? O machismo é um posicionamento de abuso, opressão, de que o homem quer se colocar numa posição vantajosa em relação à mulher. O que é o feminismo? É um movimento que a mulher quer se colocar numa posição vantajosa de opressão, de abuso, de levar vantagem em cima do homem. Então, quer dizer, o feminismo é o oposto, de fato, é o equivalente, do lado do oposto. Agora, o movimento original que surgiu das mulheres no século XIX, no século XX, não era o feminismo, era o antimachismo. Eles chamaram de feminismo, mas é um termo mal escolhido. Porque, na verdade, eles não estavam lutando para privilégio das mulheres, e sim contra os abusos e opressão dos homens. Então, quando o Sérgio Cortella fala que o feminismo não é o oposto do machismo, na verdade, é o oposto, só que o nome que eles deram era errado. E o machismo, ele tem alguns pontos que são fundamentados na religião e aí começam a entrar nas complicações. Porque, quando as primeiras religiões surgiram, as mulheres eram objetos, eram comercializadas. Então, um escravo na antiga Grécia, na antiga Roma, ele tinha mais... O escravo homem tinha mais vantagem que uma mulher. Eles eram mais respeitáveis, eram mais valorizados que uma mulher. E, ao longo da história, isso permaneceu por muito tempo. Tem várias cientistas, a Cecília Payne, a Henrietta Levitt, tem várias cientistas que fizeram descobertas científicas que foram creditadas a homens, mas elas que fizeram as descobertas. É um absurdo. Sim, com certeza. E, atualmente, já está numa situação melhor em alguns aspectos, mas pior em outra porque acabou em surgir num movimento das feministas, de fato, que elas não estão lutando por uma igualdade, e sim por privilégio. E muitas delas, às vezes, são rebeldes sem causa. Elas saem com o busto de fora, num... O que ela está reivindicando de fato? Sem uma causa definida, né? É. Mas você considera o 3-8 é um machista, no caso, pelas declarações dele? Eu não tenho uma opinião formada. Acho que ele não é um rótulo que vai definir o caráter. Ele é uma pessoa extremamente complexa e muito multifacetada. Ele tem muitas características, né? Não daria para classificar como... Eu acho que ele tem... Eu tenho algumas opiniões machistas, várias opiniões machistas. Eu fui criado num ambiente machista. Meu pai era machista. Minha própria mãe era machista. Meus avós eram machistas. Eu próprio, eu sou um pouco machista. Mas eu acho que eu... Procuro analisar de forma justa, independente... Porque o machismo em si, ele não é inteiramente ruim. Ele é... Alguns elementos do machismo são ruins, alguns elementos do feminismo e alguns do antimachismo são bons e alguns são ruins, né? Não dá para generalizar uma doutrina ampla e... Não é uma doutrina, mas um padrão de conduta, se é um pensamento, um padrão de pensamento. Eu acho que ele tem alguns pensamentos machistas que são semelhantes aos meus, alguns que são diferentes dos meus, né? Eu acho que... Eu acho que eu estou mais inclinado, eu sou mais, talvez, tolerante, talvez eu sou mais... Eu acho que ele é mais ligado a uma interpretação literal da Bíblia ou interpretações, mesmo que não sejam literais, que sejam metafóricas, mas que consideram muitos pontos que eu acho que não deveriam, que a Bíblia... Mesmo que você faça uma interpretação metafórica de alguns pontos, eu acho que não são representativos do que deveria ser feito. Eu acho que algumas visões... A Bíblia tem muitas contradições, inclusive, né? Você tem trechos da Bíblia que falam que você não deve matar e outros que falam que você tem que lapidar, né? Tem que matar a pessoa apedrejada porque ela cometeu um certo delito e às vezes tem um delito relativamente leve. Então, a própria Bíblia tem muitos trechos da Bíblia que são contraditórios. Não dá para você tomar a Bíblia como uma referência unívoca, mesmo porque ela não é unívoca. Ela tem várias, né? E você consegue, a partir desses elementos, você deriva quase qualquer coisa que você queria a partir da Bíblia. Então, é um pouco perigoso, inclusive. E é interessante, os escolásticos, né? Os apologéticos que defendem a Bíblia, muitos deles, eles se preocupavam justamente com essa questão de não deixar qualquer um interpretar a Bíblia. E aí tem muitas complicações também, porque os albigenses, os cátaros, quando surgiram os albigenses, os cátaros, eles surgiram justamente porque eles interpretaram, eles começaram a ler a Bíblia e eles próprios fazerem interpretações deles, em vez de seguir a interpretação que o próprio clero recomendava, que eles proibiam, né? Que outras pessoas interpretassem. E não é porque eles proibiam, porque eles eram maus e alguns pontos talvez sim, mas não dá para a gente saber todos os pontos. Mas em alguns casos, porque havia uma razão para isso. porque se você deixa que as pessoas interpretem do jeito que elas querem a Bíblia, podem surgir grupos como aqueles, os albigenses e os cátaros, que eles achavam que a humanidade tinha que ser extinta. Que eles próprios tinham que parar de comer, tinham que parar de ter filhos, tinham que matar as próprias crianças, para a humanidade ser extinta, porque a humanidade era ruim. A humanidade tinha que morrer. Quer dizer, de onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Eles interpretaram que havia passagens bíblicas que recomendavam isso. E de fato, dependendo de como você interpreta, você tem margem muito ampla para interpretar muitas coisas. E da mesma forma com o 3-8-1, a gente também tem que saber interpretar alguns pontos que ele fala, porque às vezes as pessoas pegam um corte dele para criar uma polêmica. E às vezes, ele não teve a oportunidade de expor ou deixar clara a interpretação dele.